Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt sabe o que é uma mentira é tudo aquilo que eu consigo a não conseguir conceptualizar dentro do conceito de verdade se nós todos como um pensador de rota disser-nos todos que há aqui um fio da dor passa a ser verdade e ninguém tem a coragem de dizer que é mentira eu não quero isso os meus pais procuraram dizer sempre assim filho decide ou queres a verdade ou queres a honestidade honestidade. Eu disse ao pai, eu quero as duas coisas. O meu pai, muito inteligente, com a 4ª classe, nunca terás as duas coisas. Nunca terás as duas coisas. Porque se fizeres a verdade, quero imaginar nada que isto. O Una Bomber diz, não, 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 não. É, não tinha visto, um abraço para ti. Não, 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 eu fiz. O tipo da história disse, não, não, eu não sou maluco, da cabeça, eu ia dizer, dos corpos, peço desculpa. Não, não, eu quero é a honestidade que está aqui e que está no meu coração. Sabem porquê? Porque a verdade inventa-se. Mais cedo ou mais tarde, ela vai voltar para nos assombrar ou para nos elevar para aquilo que um dia fizemos. Porque façam esta experiência. Perguntem aos vossos filhos, não é? Ou perguntem aos vossos pais, o que é que vocês, filho, o que é que tu queres de mim? Ah, eu quero ser famoso. Algum dos vossos filhos quer isso? Perguntem ao vosso filho, pai, tu és importante? Então perguntem. Quem não dominar o mundo? Isso é verdade. Hitler não dominar o mundo. Isto é verdade, mas não é honesto. Isto não é verdade. Há racismo na covinha. Mas é honesto. Aquele que me disser que não há, está a ser desonesto. mas o problema é que ainda hoje estas fotografias são atuais. O movimento público que se canta, devem conhecer, ensinam estas crianças a serem verdadeiras. Aquela criança branca é honesta, porque acredita na verdade que lhe cotidão. E a criança negra acredita também que é inferior. Agora vejo esta definição. Homestidade, está com um presente caro. Não é para pessoas baratas. Não é para pessoas baratas. As pessoas baratas, façam um favor. Vão-te a dar uma volta. Vejam o próximo exemplo que vamos ver. Há cerca de duas, três semanas, numa corrida pelo estado de atletismo, um corredor africano estava a ganhar, estava a cerca de 20 metros de ganhar, pensou que a prova tinha acabado, estava quase a parar. E vem, falamos tanto dos espanhóis, não é? Vem o espanhol, me empurrou e lhe disse assim, não, não, não acabou. Continua. Ele foi verdadeiro e foi honesto. Mas se ele tivesse bem a prova, ele teria sido verdadeiro. Porque dentro das regras do jogo, ele teria sido verdadeiro. Luther King e Gandhi, Gandhi, o cúmulo da verdade e da honestidade. Só que eu aqui tenho que me calar. Quem sou eu que estou a falar a verdade e a honestidade? Eu digo, eu não quero a verdade. Eu não quero a vossa verdade, eu não quero a minha verdade. Não é isso que eu quero para a minha filha. O que eu quero é trabalhar todos os dias para uma coisa que não seja... Estão a ver? Porque eu até posso brincar. O que é que querem testar a minha verdade? É verdade. É... Põe-lhe-o à prova e depois até dão uma volta, não é mim o carro. Eu também acredito em Deus. Mas esta é só a minha verdade. Em que é que isso faz em mim mais honesto? Comparativamente com os outros todos. Em que é que faz? Não faz. Então eu desisti da verdade e passei a gostar de uma coisa. Façam-me essa pergunta aos vossos filhos, que foi o que eu comecei a fazer na minha filha Daniela. Estou a terminar. Tenham coragem. Chegam a casa e perguntem o que é que tu queres que o teu pai seja? Famoso? Conhecido? Ou o quê? E ela diz-me tu és o meu herói. O resto não me interessa. E, portanto, ajudem-me a fazer isso. Enterrem a porra da verdade. Porque isso é mentira. E levem, sabe o quê? A honestidade do que somos. Sabem porquê? Porque só o amor dos nossos filhos e o amor entre nós é que é verdade. Aí sim. Muito obrigado. Obrigado.